Música de Abertura 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 se fosse um torre resistente, só ele botou um Se é um pulo do outro, eu nem percebi Então o Junk fez homenagem a ele Caramba, legal Isso aqui já não é tanto Faz isso Isso o que? De limitar a altura do Da parede de fogo? Porque isso tá no próprio criador Até quando você coloca a parede Exato, imitar a lava A parede de fogo, isso Tá ficando chato demais Apesar de quando tem adapters Pra evitar esse tipo de problema Babaca, mas eu quero tentar passar uma vez Porque caramba ele tá subindo as coisas Ok, eu vou usar a porra dos adapters Isso tá ficando idiota já E para de subir meu filho Já tá ficando esquisito idiota, isso Não Sobe Claro Claro Claro, né Porque não São quatro jogos no volume um E seis no volume dois Mas qual jogos que estão em cada? Mas mostraram qual jogos que estão em cada uma delas? E seis no volume Mais用 mini voltar Eu dou o Tranquilo Quero As ainda Tudo! Claro O ou Ro ou Muito Pero quando A homenagem ao Flamistag do Mega Man X2? Talvez. Aleluia! Ah, vou fazer boa, não dá para atengar isso Curtir certas coisas que fez a lava, o uso das partes de fio da fogo, você tem que estar subindo Mas aquela parte dos blocos verdes ficou meio cagado, por assim dizer, porque fica meio ruim de você prever a distância Pelo menos ele colocou um checkpoint logo antes, então não fica tão frustrante quanto podia ser E por hoje é só, e se gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que acharam E compartilhar com quem gosta de Mega Man Maker Estão tendo vídeo de Mega Man Maker toda segunda, quarta e sexta, ao meio-dia Esses dias eu estou gravando lá no meu canal no Twitch, então se vocês irem ver o vídeo já direto ao vivo, na hora que eu gravo Chequem lá também, estou fazendo lives lá pelas quartas-feiras e outros dias da semana E também tem live aqui no YouTube às terças e quintas E se quiser ver os episódios da série, vou checar a playlist que está aí no final E se quiser ver outras formas de ajudar esse canal também, checa o link do padrinho ou clica no botão de se tornar membro E com 2, 3 reais isso ajuda muito a manter esse canal E se você não puder, deixa seu like, deixa seu comentário Que só isso já me ajuda bastante a dar engajamento no vídeo Comenta, deixa o like, compartilha que isso já vale muito Mas enfim, por hoje é só, falo pra vocês, um abração, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí